Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberto e o assunto agora é polêmico e interessante, Exu. Comigo no estúdio está o sacerdote de Umbanda, Rafael Miranda de Almeida. Rafael, obrigado pela sua presença de novo aqui no programa Lente Aberto. Olá, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar da nossa religião, Umbanda, ainda mais falar sobre Exu, que é muito importante. Dentro do candomblé, o Exu é um orixá, então uma força da natureza. E por se tratar de uma força da natureza, obviamente foi criado por Deus. Poucas pessoas sabem, mas no candomblé existe sim o monoteísmo, há um só Deus criador, e os orixás são manifestações desse Deus, conscientes, mas manifestações desse Deus, responsáveis por determinadas qualidades, atributos e também por forças da natureza, como Iemanjá no mar, por exemplo, e Oxum na água doce, na cachoeira. Então, nós temos essa conexão com a natureza dentro dessa cultura afro, que teve uma repercussão profunda no Brasil. Na Umbanda, existe um processo de sincretismo muito interessante, a gente já falou sobre isso em uma outra entrevista, aqui no Lente Aberto mesmo, onde santos da Igreja Católica, com a mesma assinatura energética, digamos assim, de determinados orixás, são tidos como a mesma energia. E essa energia é sempre conectada com o meio ambiente. Entre essas energias, nós temos um sincretismo muito interessante de Santo Antônio com Exu. Na Umbanda, quem é Exu? Exu é o dono dos caminhos, o senhor dos caminhos. Na Umbanda, ele é um espírito que foi abençoado por Deus. A gente chama que Exu é a mão esquerda de Deus, a mão que corrige o ser humano. Então, Exu, dentro da Umbanda, ele vem como nos proteger, nos guardar, mas ele também serve como espelho para nós, médiums. Quando ele se manifesta no médium, ele mostra as falhas dos médiums, e assim ele ensina a gente como corrigir as falhas dos médiums. Então, se o médium é muito vaidoso, muito egoísta, muito egocêntrico, Exu vai espelhar isso para que o sacerdote, o dirigente do terreiro, orientem as falhas do médium para ele começar a corrigir. Então, Exu, o que é? Exu é um protetor que nos orienta, nos ensina, nos impede que as energias negativas nos atinjam. É o guardião dos terreiros, né? Tranca-ruas é o grande Exu, que é conhecido por praticamente todo mundo, e ele é o guardião da porteira. Então, dentro da Umbanda, ele é um espírito evoluído, trazido por Deus, que a gente acredita que nada nesse mundo acontece sem a mão de Deus, né? Então, Deus enviou Exu para que ele nos dê força, nos dê firmeza e nos dê uma maneira de corrigir. Então, ele é o espelho que nos corrige. Dentro do Candomblé, recentemente, eu assisti uma palestra no terreiro Caboclos da Lei, com um pai de santo de Sorocaba, Márcio Caim. E ele falou que, na cultura africana, só dois orixás podiam conversar diretamente com Deus. Exatamente. Um deles, Oxalá, e outro, Exu. Exu seria um mensageiro também? Exatamente. Então, a gente acredita que os dois únicos orixás que podem alcançar Deus são Oxalá, que a gente diz que é a mão direita de Deus, e Exu, que é a mão esquerda de Deus. Eles são os únicos que têm contato com o verdadeiro Criador. Os outros orixás, eles são só auxiliares nessa força. Então, é muito interessante a gente pensar dessa maneira, porque Oxalá, ele mana a fé. E Exu, ele é uma energia que consome todo o negativo. Então, quando a gente ativa Exu, a gente pede para Exu retirar os nossos vícios, retirar os nossos erros, os nossos problemas. Então, Exu, ele vem para regular o karma. Porque sem karma não existe aprendizado. E a gente está na Terra para a gente evoluir. Então, Exu, ele nos força a encontrar a evolução espiritual. Uma coisa que eu gostaria de entender. Existe uma confusão muito grande dentro do candomblé e também dentro da Umbanda, relacionando Exu com o diabo. E nessa mesma palestra que eu tive a oportunidade de assistir, o palestrante disse que isso se deve a um erro de tradução. Isso é verdade? Exatamente. O que acontece? Como eu lhe disse, Exu é o espelho do médium. Então, por isso que a Umbanda hoje em dia, ela preza por médiums bons, médiums de bom caráter, pessoas de bom caráter, pessoas de boa índole, pessoas que têm ética. Por quê? Porque o Exu, quando se manifesta na pessoa, ele mostra as falhas. Então, o ser humano, quando ele não se corrige, ele mostra as falhas. Então, o erro não é do espírito, e sim da pessoa. Se a pessoa é de má índole, se a pessoa é errada, tende-se a mostrar na hora da incorporação o lado negativo da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa boa, por exemplo, muitas pessoas que eu conheci que trabalham com Exus e são extremamente curadores, eles mostram isso logo em seguida. as qualidades da pessoa. Então, eu já vi Exu corando, já vi Exu ajudando muita gente, com um sorriso no rosto, e isso é muito bonito. E nesse erro específico de tradução, isso se deve a... eu acredito que se for um erro de tradução, como essa palavra de origem em Yorubá, na África, foi alguém da nação Yorubá que acabou fazendo uma tradução para o inglês ou para outro idioma, e com isso deu essa confusão toda? Não, na verdade foi um estudo, né, que é um pastor que estava na África, ele fez um estudo, mas ele calculou na visão dele, ele viu na visão da crença dele. E no Yorubá, na África, não existe a visão do diabo, não existe a visão má, porque eles não acreditam no mal, eles acreditam que o ser humano é o bem e o mal. E através dessa crença cristã, ele acabou introduzindo e colocando o Exu como o diabo. Mas o Exu, na verdade, se você for estudar o fundamento dele, ele simplesmente é um ser espiritual que conduz, que absorve todo o negativo. Então ele tira o negativo da nossa vida. Então nesse erro de tradução, foi na verdade um estudo que não foi bem feito, foi um estudo que só viu um lado das coisas e não colocou tudo, entende? Mas existiu então um erro de tradução na hora de tentar montar um dicionário Yorubá em inglês? Daí que houve o erro de tradução? O erro aconteceu, na verdade, foi na Google. A Google que colocou errado. Então é mais moderno o erro. Porque assim, depois de estudos na religião africana, Yorubá, eles perceberam a semelhança, mas eles não perceberam o fundamento que é Exu. E colocaram isso na Google. Daí que começou mais a confusão ainda. Então hoje em dia a gente já corrigiu, né? Se for pesquisar Exu lá na Google, antigamente se você pesquisar, aparecia a tradução como diabo. Mas hoje em dia já não. Hoje em dia aparece como Exu mesmo, que é a verdadeira forma dele. Então foi um erro de estudo mesmo. A pessoa se colocou de uma maneira errada. Existem algumas imagens, no entanto, que são comercializadas. Essas imagens têm um caráter meio negativo. Lembram que para a gente, dentro do cristianismo, é um demônio. Com os chifres, o rabo, enfim. Fazendo várias entrevistas, muitas pessoas me disseram que isso era um deboche. Era uma brincadeira. Mas não foi uma brincadeira muito feliz, eu imagino. Vários terreiros têm tentado modificar, e Paz de Santo também, têm tentado modificar essa cultura dessas imagens erróneas. Na verdade, a visão de Exu é uma visão como um ser humano comum. É um espírito comum. Ele simplesmente ganhou conhecimento para trabalhar em outras áreas. Mas a imagem dele é como se fossem nós mesmos. Não tem essa imagem com chifres, com garras, vermelha, que algumas pessoas com falta de conhecimento, falta de instrução, falta de buscar saber realmente a verdade, introduziram dentro da nossa religião. Mas Exu é um ser comum como nós. É médico, é doutor, é curandeiro, é psicólogo. Então Exu abrange muitas áreas. Então ele é um ser como nós. Simplificando, é alguém que nos ajuda com os problemas cotidianos, podemos dizer isso? Exatamente. Exu é muito próximo da gente. Então ele sabe os nossos problemas, ele sabe as nossas falhas, ele sabe bem exatamente onde a gente tem que corrigir. Isso é Exu. Por ele estar muito próximo de nós, ele consegue ter uma facilidade maior em nos ajudar. Aquele aspecto de mensageiro dos deuses do Candomblé está presente na Umbanda também? Ou seja, se eu rezar por um Exu, ele pode levar as minhas preces para o Criador? Exatamente. Dentro do terreiro de Umbanda e dentro do terreiro de Candomblé, a gente louva primeiro Exu, porque Exu é o mensageiro. Então a gente louva Exu, canta a Exu, para que ele esteja presente no nosso trabalho, para que tudo que foi feito naquele trabalho de bom seja levado a Deus. Então isso que é interessante, a gente inicia o trabalho com Exu, pede a proteção dele, pede que ele zele pelo nosso trabalho, pede que ele cuide do nosso trabalho, mas pedimos que ele observe o nosso trabalho para enviar o teu mensageiro. E por fim a gente fecha os trabalhos agradecendo a Exu novamente, que ele enviou o nosso trabalho a Deus. Rafael Miranda de Almeida, sacerdote de Umbanda, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Exu.